Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente. E você tem dois WhatsApp, mas quer ter mais? Ou tem três e quer ter mais? Quer ter um e quer ter mais WhatsApp no teu aparelho celular? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra você de uma forma bem direta, simples, sem baixar aplicativo, sem ter outra forma. Tudo direto no teu celular mesmo, como que você acaba tendo mais do que um ou dois WhatsApp. Fica comigo, vamos lá. Antes de mostrar aqui pra você na tela como que você faz aqui pra você ter o WhatsApp, se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve no canal, já vai deixando o like, ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá? Vamos lá então, sem enrolação. Vou pegar meu celular aqui, já vou colocar pra gravar a tela pra mim e mostrar pra vocês como é que funciona. Vamos lá. Pessoal, olha só. Pessoal, olha só, o celular tá aí do lado, tá? E eu vou primeiramente explicar a situação, ó. Eu, por exemplo, tenho o WhatsApp normal ali, como vocês podem ver, tenho ali em cima o WhatsApp Business, tá? Então, o WhatsApp normal eu utilizo ele pra conversar com familiares, amigos e tudo mais. E o WhatsApp Business eu deixo pra empresa, pra negócios. E eu tenho um outro que eu utilizo pra testes e tudo mais, né? Envio de mensagens em massa. Às vezes você tem uma empresa e você quer utilizar um chip ou um número virtual somente pra mensagens em massa. Então, isso é bem bacana, você tem que ter tudo separado, que às vezes você tem o teu WhatsApp da tua empresa, e também, igual a mim, tem um WhatsApp profissional pessoal, teu, e não quer misturar as coisas, você acaba querendo ter um outro WhatsApp só pra enviar mensagens, fazer testes ou coisas do gênero, tá? Então, olha só, é dessa forma aqui. Deixa eu mostrar pra você como é que ele aparece, ó. O WhatsApp vai ficar dessa forma aqui, que nem esse aqui que tá aparecendo aqui com um símbolozinho laranja, tá? Eles aparecem assim, tá? É normal, ele funciona a mesma coisa, pra ativar tudo é muito igual, tá? Então, aqui, eu vou mostrar pra você onde é que você vai encontrar essa possibilidade de você duplicar, ter mais do que um WhatsApp na tua conta ali no teu celular. Então, você vai vir aqui em configurações, ó. Você vai lá em configurações do teu aparelho. O meu aparelho é um Samsung, tá? Então, eu não sei se todos os aparelhos têm essa opção, são iguais. Mas, vai seguindo esse passo a passo aqui. Se tiver, claro, você vai encontrar. Mas, se o teu telefone for Samsung, é praticamente igual, né? As configurações. Configuração, então, você vem aqui. Você vai rolar aqui, ó. A gente tá aqui em cima, ó. Você vai rolar até lá embaixo. Até nós encontramos essa opção aqui, ó. Recursos avançados, tá? Você vai buscar por recursos avançados. Depois de recursos avançados, você vai rolando até embaixo. E você tem que procurar pela opção Dual Messenger, tá? Essa é a opção Dual Messenger. Ou seja, ó. Entra em sua segunda conta nos seus aplicativos de redes sociais favoritos, ó. Então, você vai clicar aqui. E pode ver que, no meu caso aqui, o WhatsApp, ele já está marcado. E quando você clica em marcar aqui, ele automaticamente já se instala, tá? Um outro... Ele faz uma duplicação do teu WhatsApp já zerado, tá? Zerado. Então, você vai colocar o número, vai ativar e tudo mais. Como você fez pra ativar o teu WhatsApp normal, tá? Quando você ativar ele aqui, né? Ele já vai criar, por exemplo, aqui, ó. Facebook. Telegram. Outras redes sociais. Se eu clicar aqui, por exemplo, aqui em Facebook, ó. Ele já vai pedir aqui, ó. Instalar o aplicativo secundário. Um exemplo, tá? Ele já vai pedir pra instalar o secundário. Um novo aplicativo desse aqui, tá? Então, no caso, eu não quero. Ou qualquer outra rede social. Aqui, se fosse um Telegram também, ó. Ele iria instalar mais um desses. E foi a mesma coisa que você vai fazer. E que eu fiz pro WhatsApp. Eu marquei a opção ali. Ele pediu pra instalar. Acabou instalando. E ficou conforme eu mostrei ali pra vocês. Aquele ícone com íconezinho laranja do ladinho. Lá que ele é duplicado. Tá? Então, dessa forma, você consegue ter aí, então, mais uma conta de WhatsApp duplicada na tua conta. Então, você acaba tendo três, né? WhatsApp normal, WhatsApp business e esse duplicado, tá? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Vídeo curto e mais informação bem bacana. Importante, acredito eu, pra quem tem interesse, claro, em ter mais do que uma conta de WhatsApp. Ou mais do que duas, na verdade. Aí no seu celular, tá? Então, se você quiser, teve o interesse de duplicar suas contas. Aí também, agora, ficou uma dica. Bem na outra, uma dica bônus. Pra você também poder duplicar suas outras redes sociais. Também, eu mostrei aqui também. Já levou aí de bônus essa outra informação. Você viu que você pode também duplicar mais redes sociais e não somente o WhatsApp, tá? Então, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo mais eu volto com outras dicas, informações e tudo mais. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.